Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu vou fazer um canal que se chama Lucas Top Game Então, hoje eu vou ensinar como fazer prédios vistos de cima Desenhar prédios, tá? Vamos começar, eu vou falar do que você vai precisar Tá, você vai precisar de lápis de cor Uma reta, pode ser até aquelas retas, viu pessoal? Eu só tô pegando essa daqui Só porque eu não tenho reta E folha, folha sulfite, pessoal Porque eu não tenho folha sulfite, daqui é folha de caderno E um apoio Tá, aí a gente vai pegar a régua e o lápis Aí vocês vão fazer um exame Que seria assim, ó Aí vocês vão fazendo um exame Assim, se eles não souberem falar pra sua mãe Pra se ajudarem Aí você completa aqui Aí aqui pessoal, como eu gosto de fazer Eu falo que aqui é uma pracinha Aí vocês podem fazer uma árvore assim, ó Pode fazer uma igreja aqui Ou vocês quiserem, pode tipo assim Fazer tipo de um clube que vocês fazem uma piscina grande Mas eu prefiro fazer pracinha Aí tá pessoal Aí você vai pegar a régua Vai traçar uma linha Aí você faz do outro jeito Aí do jeito que você tá vendo aqui, ó Tem tipo de um pontinho aqui Não pontinho Umas curvinhas Aí eu uso isso pra puxar, tá pessoal? Aí você vai traçar aqui, ó Aí vocês fazem assim de novo Pra ver que tá de cima Aí vocês puxam aqui até lá em cima Tá Desculpa aí por esse rabisco aqui Aí você pode desenhar alguma coisa aqui Uma piscina Aqui tem uma janela Você pode fazer algumas Algumas luzes As cedas As cedas e desligadas Aí vocês podem pintar Algumas e algumas desligadas Vocês quiserem aí pessoal Vocês pintam do jeito que vocês quiserem Aí vocês vão pegar aqui do mesmo jeito Vocês vão traçar de novo Aí tá Assim Puxa aqui Tá Aí pessoal Você vai fazer isso em todos os Aqui, aqui, aqui Então pessoal Eu já tenho um pronto aqui Que eu fiz Seria esse daqui Então pessoal Eu não terminei esses dois aqui Porque eu tava com preguiça Aí tá Aí pra ficar bem legal Você pode misturar a cor Que nem esse daqui Esse daí Eu fiz uma mistura De azul claro Com roxo Primeiro você pinta de roxo Ou azul primeiro claro Aí você vai jogando assim em cima Não pinta Se vocês quiserem pintar Do jeito que eu fiz aqui Não pintem em escuro Senão a cor não pega Então tá pessoal Espero que vocês tenham gostado Gostado Visualizem bastante E como eu falo Dá um tapa em um gostei Ou seja Curtam bastante Tchau galera Fica com Deus Tchau 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 Tchau